E já estamos de volta, né? Sempre lembrando a você que todo o nosso conteúdo, todas as nossas entrevistas estão lá disponíveis depois para você assistir novamente no nosso canal do YouTube. Então você que está aí nos assistindo no YouTube agora, ao vivo, pode lembrar também, não tem problema, assistiu aí no caminho do trabalho, assistiu no caminho de volta para casa, não deu para assistir tudo, não tem problema, vai lá, estão todas as playlists separadas, o nosso jornalismo, os programas especiais, está tudo lá. Três milhões de visualizações aí no nosso canal, né? Ficamos muito felizes de saber de tanta repercussão, de conhecer tanta repercussão, mas a gente quer mais, tá? Continua lá participando e não se esquece de se inscrever. Quando você se inscreve no nosso canal, é claro, para a gente é muito bom, a gente tem lá a segurança de ter inscritos no canal, mas para você também, porque pintou um vídeo novo, você já vai receber no teu e-mail e a notificação, é só seguir o link que você já vai direto para a nossa entrevista. Bom, olha, na semana passada, né Marcão, a gente falou aqui ao longo do programa quase todo, recebemos aqui, aliás, vou agradecer de novo, né? O Marcão largou tudo que estava fazendo lá para vir bater um papo com a gente. A gente continuou falando, né? Recebemos o pastor Marcos aqui no dia seguinte, falando lá do Sopão. A gente continuou a semana inteira repercutindo os assuntos relacionados à população em situação de rua, nas nossas redes sociais e hoje a gente está aqui para fazer uma prestação de contas, né? Porque nós tivemos uma semana intensa e você viu nas nossas redes sociais o quanto foi intensa realmente, ações todos os dias e nessa época do ano tem que ser assim, Marcão, não tem jeito, né? Tem que ir para a rua, esse friozinho aí castiga e a gente, enquanto a gente estiver batendo um papo aqui, você vai estar vendo imagens, né? O Rodrigo vai estar passando aí imagens destas ações que aconteceram ao longo da semana, né? E principalmente no fim de semana também, ações multidisciplinares inclusive, né? Envolvendo muitos profissionais e de diversos segmentos e órgãos diferentes. Marcão, como é que foi essa semana aí? A gente percebeu, né? Que foi intensa mesmo, né? É, Anderson, primeiro, bom dia, bom dia a todos aqui da TV Diário, obrigado aí pela oportunidade novamente, obrigado ao Júnior, né? A gente vem fazendo várias ações, né? Não só a questão do acolhimento, mas com a questão da ação de socialização de presença social que a gente foi para as praças, né? A gente detectou que tem muito adolescente, jovem, vulnerável aí, afeto à questão da bebida, da droga e nós fizemos quatro sexta-feiras a ação de presença social e tem uma que tem uma foto que a gente está reunido na Praça Santa Tereza. Aquilo ali foi simbólico, né? Para mostrar que a gente estava presente a partir daquele dia e que a gente ia atuar. E eu vou até falar, no dia teve, quando nós chegamos na praça às seis horas da tarde, né? Todo mundo olhou assim para a gente, teve até a gente até que riu, né? Mas, na verdade, tem fotos aí que nós fomos para aquele coreto que tem ali. Aquele coreto vivia cheio de toldo, plástico e tem foto que mostra quando eu fui lá conversar com eles. Não foi nada de imposição. Claro. Eu acho que o cidadão, ele tem os direitos dele, mas tem os compromissos dele também, porque direitos e deveres, né? Então, legalmente falando, aquele coreto, ele é da população, ele é da cidade e ele deve estar desocupado para o turista. Eu tenho feito um trabalho lá, nós tivemos aí um vídeo que falou do uso indevido lá do coreto. Eu fui pessoalmente no dia, de imediato, conversar com aquelas pessoas que ficam ali. A gente sabe de outras informações. A ideia é que o coreto fique desocupado em definitivo, né? Para que uma pessoa chegue ali, queira tirar uma foto, queira fazer uma imagem, queira sentar ali no coreto e em todas as praças de todas as cidades, os coretos são usados dessa maneira. Então, a gente está fazendo um trabalho intenso, mas aí a gente desenvolveu ações direto na Praça Santa Tereza. O prefeito pediu a iluminação da Praça Santa Tereza, que extraordinariamente mudou a ocupação da Praça Santa Tereza. E a gente hoje, quem passa pela Praça Santa Tereza à noite, vê que a praça está desocupada realmente. A Praça Olímpica foi a mesma coisa, nós tivemos a visita. O Nick estava lá comigo e o Nick foi conversar com os jovens, por ser jovem também, facilita isso. E aí os jovens pediram só uma coisa. Ah, ilumina a praça para a gente. E hoje, à noite, eu passo na Praça Olímpica e vejo a garotada lá praticando esporte, se divertindo. Praça é para isso, né? E com os familiares. Então, historicamente falando, a praça é o local de encontro do povo. Isso, desde o início, as praças sempre foram um exemplo de ocupação da população. E aí nós tivemos uma denúncia e uma reclamação muito forte da Associação de Moradores do Alto em relação à Praça Nilo Peçanha. A Praça Nilo Peçanha estava com uma ocupação, assim, absurdamente irregular. Nós detectamos adultos que vendiam bebida escondido para os adolescentes, para os jovens ali. A gente teve uma imagem lá da praça, né? O comércio local. Foram pessoalmente falar, olha, secretário, a gente está feliz com a ocupação social. Porque existe uma discussão, nós temos um choque de ordem, que é uma coisa que já existe em Teresópolis. É uma operação que é permanente. Mas é uma operação que ela avisa a repressão, né? Numa reunião que nós fizemos no gabinete do prefeito, eu mostrei muito claramente que o que interessa para a Secretaria do Desenvolvimento Social é prevenção. Porque quando a gente trabalha na prevenção, a gente sabe que no futuro aquele jovem vai ter uma nova visão, a família vai ter oportunidade de... E a gente evita a repressão também. De orientar aquele jovem. Muitos deles não vão ser mais atendidos pelo CREAS, de repente não vão ter uma medida mais extrema que nem tem hoje os jovens que ficam no CRIAD, lá na Fonte Santa. E eu, como eu convivi anos lá no CRIAD, quando fui presidente do Rotler, em várias ações, e a gente ajudou até a fazer o anexo que tem lá hoje, lá no CRIAD. Eu adoro lá o CRIAD. O que me entristecia, Anderson, é que a maioria dos jovens que estavam convivendo medida sócio-educativa, era jovem do bairro que eu nasci, do perpétuo. E aí eu passei a dar palestra lá no CRIAD. O meu filho do meio, o Arthur, que é dentista, ele ia para dar aula de esporte, de ensinar futebol. Na época eu fiz até um pacto com os garotos e falei, ó, se vocês fizerem a horta, que tinha uma missão lá de fazer uma horta, eu vou dar um jogo de informe de futebol e uma bola. E aconteceu, eles cumpriram, aí eu fui jogar futebol com eles, brincamos. Mas só que o meu afastamento da cidade por alguma função profissional, eu fui trabalhar no governo do estado e depois no governo federal, quando eu voltei, uma das primeiras ações foi visitar o CRIAD. Porque é muito triste saber que se a gente fizer o trabalho que a gente está fazendo nas praças, nos CRAs e nos CREAS, no CREAS nós não vamos ter o jovem lá depois. Não precisa do jovem lá. Então, a gente reuniu aí a Vara da Infância, a doutora Vânia, uma parceira extraordinária, eu quero agradecer a doutora Vânia, aos comissários, o Bruno, a Valéria Tricano, e aí teve uma, que fugiu o nome, que foi na última agora com a gente também, que foi extraordinária. O Conselho Tutelar, nós fizemos uma reunião e eu fiquei feliz, porque o Conselho Tutelar inteiro, o colegiado se reuniu e foram oito conselheiros conosco. Normalmente vai o plantão, mas foram os oito com a gente, assumiram esse compromisso e eu mostrei para o Conselho Tutelar também, que é uma das coisas importantíssimas na cidade. O Conselho Tutelar, eu tenho feito de tudo, desde que eu assumi para que o Conselho Tutelar não pare, os carros funcionem, que eles tenham o telefone, eles tenham o telefone de plantão. Foi eu que consegui pela Secretaria, o prefeito falou, vamos buscar, aí eu fiz um convênio com a Oi. Então, hoje tem um telefone exclusivo do Conselho Tutelar. Ele fala indeterminado, ele pode ser usado direto. Tem o telefone fixo que voltou a funcionar também. Então, o Conselho Tutelar é um parceiro extraordinário e essencial para a sociedade. E também pegamos a Guarda Municipal. No início, nas primeiras ações, nas três primeiras, a Polícia Militar apoiou a gente também. Na última, o comandante teve um problema operacional, não pôde mandar viatura, mas eu estou aqui pedindo aqui ao comando que não deixe de mandar a viatura, porque nós temos os agentes públicos que vão, nós temos a equipe da Secretaria, temos do CRAS, do CREAS, do Conselho e os comissários do Menores, na hora da abordagem, pode acontecer uma agressão, alguma coisa. Então, eu peço ao comandante que, na próxima, ele envie a viatura, que é essencial para a gente, porque é resguardo de integridade. Eu, a gente pode ser, de repente, agredido, mal entendido, e com a presença da Polícia Militar, isso ajuda a gente. Agora, é uma missão, que nem eu falei da última vez, esse é um compromisso e eu peço muito que as famílias cuidem mais dos seus filhos. Porque nós chegamos lá, Anderson, na praça, detectamos, tinha uma menina de 16 anos, com oito adultos, dando bebida direto para ela. O que que iria acontecer lá para uma, duas horas da manhã? Aí, o que que nós fizemos? Ligamos para a mãe, a mãe falou assim, qual o problema da minha filha estar na praça? Era quase uma hora da manhã, a menina de 16 anos. Pegamos o conselho tutelar, levamos a menina para casa, eu conversei com os jovens, falei da responsabilidade que eles podiam estar ali, estar sendo indiciados, isso é um crime, e na penúltima ação aconteceu isso, nós pegamos três menores bebendo, as famílias foram notificadas, vão ter que participar de audiência na vara da infância, e o adulto foi para a delegacia e foi processado. Porque, às vezes, as pessoas acham, ah, eu estou aqui com o menor bebendo, não tem problema nenhum, ele está bebendo, mas você é responsável. Ah, mas ele pegou a bebida, mas você consentiu que ele pegasse a bebida. E é responsabilidade nossa como pais, como mães, cuidar dos nossos filhos. Tipo assim, quando seu filho chegar uma certa hora, seu filho não chegou em casa, procure saber onde ele está. Porque, às vezes, um cochilo nosso, um descuido, e aí já tem aquela primeira prova da droga, porque começa com a bebida, mas daqui a pouco tem alguém no meio que quer se aproveitar aquela situação, e dá uma droga para depois criar um viciado. Normalmente, o álcool é a porta de entrada dos entorpecentes. A gente sabe que, historicamente, isso acontece, tem alguns que já partem direto com o entorpecentes, mas o álcool sempre é o começo, né? Você já está ali com o teu grau de discernimento alterado, te oferecem uma droga maior, e aí só precisa experimentar, né? E isso deixa a gente muito triste, porque a Secretaria de Desenvolvimento Social tem a missão de trabalhar na prevenção plena. Por isso que a gente atende e a gente recebe a extrema vulnerabilidade, a extrema pobreza. A gente tem feito várias ações de elevação. Nós fizemos parceria com o Centro de Integração de Empresas da Escola, o CIEI, que tem o Jovem Alerta, que já formou mais de 200 jovens, continua esse ano. Esse Jovem Alerta, o que eles fazem? Eles fazem um workshop com esses jovens. Esses jovens são orientados como é que é o mundo do trabalho, como se apresenta profissionalmente, já criar a visão do futuro, tentar entender qual é a profissão que você vai se encaixar no futuro. E tem um lado de vocacionalidade também. E aí tem palestras, tem um juiz federal que veio dar palestra no CREAS, eu dei palestra, tem o empresário, até se você permitir, o Leonardo da Coqueiro. Ele não só deu palestra, como ele abriu curso profissionalizante para os jovens. Então, tipo assim, esses parceiros, a gente precisa muito desses parceiros, das pessoas que querem que a sociedade evolua. Então, quando a gente fala de desenvolvimento social, tem todo um contexto. Tem o acolhimento, tem o desenvolvimento, tem o investimento público na melhora da vida das pessoas. Não é só programa social. Ah, eu recebo o Bolsa Família. Mas por quanto tempo essa pessoa vai ficar com o Bolsa Família para a vida inteira? O Bolsa Família é para acolher, para dar uma melhorada, mas a gente tem a missão de elevar essa família, de buscar novos caminhos, qualificar. Nós temos várias oficinas. Um dia eu vou te mandar um acervo. Todos os CREAS no CREAS têm oficinas todo dia de artesanato, de arte decor, de várias coisas que têm, vários produtos. O prefeito agora vai colocar duas barracas para os CREAS. Então, toda essa produção que é feita nos CREAS, pelas famílias vulneráveis, eles vão virar empreendedores a partir de agora. Vai gerar renda. E eles vão ter duas barracas na feira para vender os seus produtos. A gente criou lá uma coordenação que vai orientar como é que faz gestão de custo também, como é que administra os recursos que eles vão ganhar. Precificação de produto, tudo isso que é importante. Tudo. Inclusive, a gente depois vai criar um portal para as pessoas da sociedade verem qual é a qualidade desses artesanatos, para irem lá comprar esses artesanatos. Então, na verdade, quando a gente comprar um artesanato desse, a gente está elevando uma família, está mudando a história de uma família. Na tua última intervenção aqui, Martão, a gente está sempre recebendo a resposta. As redes sociais são maravilhosas por isso. Nós sempre temos os feedbacks aqui. E eu recebi muita gente aqui comentando, algumas pessoas comentando a respeito da incapacidade da família em reagir nesses problemas. Muitas pessoas falando assim, ah, Anderson, eu trabalho o dia inteiro, eu saio de emprego, vou para outro. Como é que eu vou saber? Às vezes eu ligo para o meu filho e ele fala que está tudo bem. Às vezes eu ligo para ele e ele fala que está em casa, mas não está. Como é que eu vou fazer isso? Olha, gente, uma das ferramentas que uma secretaria de desenvolvimento oferece, eu acredito que seja a principal ferramenta, é a informação. Então, leva essa informação, pede o apoio da secretaria. A secretaria não trabalha apenas com esses eventos pontuais, como essas saídas para as pessoas em situação de rua, com essas ações pontuais. Ela tem um trabalho interno importante. Ela tem os profissionais que trabalham, são psicólogos, que trabalham com a questão, tem o pessoal do serviço social. As pessoas estão capacitadas a te oferecerem informação. Às vezes eu não tenho essa informação, eu realmente não sei como você pode atuar nessa gestão familiar. Mas o pessoal da secretaria está capacitado para isso. E, às vezes, a gente não usa a estrutura da secretaria por desconhecimento. A gente não sabe que, se a gente for lá na secretaria, vai ter alguém para te orientar. Que o teu problema pode ser o problema de muitas outras pessoas, e que, de repente, essa tua orientação, você pode passar também para as pessoas que estão vivendo esse problema aí na tua vizinhança, dentro até da tua própria família. Às vezes as pessoas, por falta de informação, acabam não utilizando essas estruturas. Então, procure a secretaria, vá lá conhecer, leve esse teu drama. Eu sei que o problema é familiar, o problema está dentro da tua casa, mas o Estado, representado pela secretaria, tem o dever de te fornecer também o bem-estar. E tem as ferramentas para isso. Então, não se acanhe, não fique com vergonha de conversar com o pessoal lá. São todos profissionais, eles trabalham com isso o dia inteiro, recebem demandas o dia inteiro, não é, Marcão? E vão estar habilitados também para te oferecer essa informação. Então, não fique acanhado, não. É bom você mandar a sua dúvida para cá também, mas é melhor ainda você procurar num órgão oficial, num órgão que vai te oferecer, de repente, esse respaldo que você está precisando. Não há problema insolucionável. Pode ser difícil, pode, mas a gente vai buscando as soluções e conhecer as soluções, ou as possíveis soluções das pessoas que conhecem a área, essa não tem preço, gente. Tem que ser que não tem preço. É, nos CRAs nós temos as redes sociais, temos psicólogo, temos um grupo de conversa. No CREAS já é para os jovens que já, infelizmente, já estão. Já ingressaram na... Já, e mesmo assim a gente tem casos que a gente está revertendo. Mas é claro, nem é irreparável, gente. Então, você que tem um problema que você não sente segurança, onde está teu filho, procure um CRAs, procure o CREAS, procure outra coisa. O próprio Conselho de Tutelar, ele é um órgão que busca defender o direito também. Então, nós criamos uma rede de atendimento e, graças a Deus, hoje essa rede funciona em parceria plena. A gente, quando tem uma situação, questão grave, a vara da infância atende a gente de imediato. A defensoria também, a promotoria também atende. Então, a gente trabalha em conjunto e, às vezes, a gente pode evitar uma morte, pode evitar uma criança que vai se viciar, pode evitar um sumiço. A gente tem muito jovem que some. E aí, o seguinte, outra coisa, vou falar para você que tem adolescente. O celular, ele é extraordinário na nova visão de mundo, de tecnologia. Mas o celular também é um local de muito risco. Então, se teu filho é um adolescente, você pode olhar o celular dele. Quando é um jovem, aí já é mais complicado, né? Porque o jovem já tem aqueles segredos, aquelas coisas assim. Mas se você tiver uma relação boa, familiar, até o jovem vai deixar você ver com quem ele fala. Jogos no computador é uma coisa que induz a violência. Não só jogos, mas você vê que hoje ele joga em rede. O meu filho, às vezes eu vejo ele jogando, ele abre o WhatsApp, ele fala com cinco jovens jogando ao mesmo tempo. Mas, tipo assim, a gente está sempre de olho, olhando as mensagens que ele recebe. Quem são essas pessoas, é importante saber. Que tem muito adulto que entra no meio desses adolescentes para jogar, se fazendo de adolescente. E aí, é aí onde está o risco. E é um olhar permanente. O filho da gente, ele é filho para a vida toda. Nós temos com um índice grande, até a última reunião que eu fui agora em Maricá, fui lá representando o nosso prefeito e a Secretaria de Desenvolvimento Social, vão ser criadas repúblicas para jovens de 18 a 24 anos, Anderson. Ou seja, tem família que quando o garoto chega 18, 19, não arruma emprego, ele joga ele para a rua. E aí o Estado, através do Tribunal de Justiça, a gente fez três encontros, e agora vão ser criadas repúblicas nos municípios. Mas aí eu até fiz uma proposição, que foi aprovada por todos os secretários e os prefeitos, do Conlete e do próprio Tribunal de Justiça Desembargadora. Seguinte, hoje os municípios estão com problema financeiro. Então, vamos criar repúblicas regionais. A ideia é, tipo assim, se criar uma república, que o Terezópolis foi escolhido, ele vai acolher Friburgo, Petrópolis, São José, Sumidouro, aqui. Faz mais sentido. Agora, o que o Tribunal vai fazer? Ele vai dar o Vale Transporte, que é o Rio Card, para os jovens. Os municípios vão manter a república, e eles vão obrigar o empresário a cumprir a lei do primeiro emprego. E foi mapeado, dá para criar muito emprego, porque a cada 100, tem 5% que é obrigado a colocar a questão também do deficiente físico. Então, eu falei com os embargadores, basta cumprir a lei. E nada melhor do que o Tribunal de Justiça para cumprir a lei. E é uma lei que, infelizmente, tem uma baixa efetividade no nosso país, infelizmente. E os embargadores aceitaram a ideia, depois de um dia eu posso até te mostrar a ata, que foi aprovada a ideia, e nesse encontro agora de Maricá, na sexta-feira passada, foi determinado que as repúblicas vão ser regionais. Então, nós vamos ter um local adequado, com toda a qualidade de vida, com alimentação. Esses jovens de 18 a 24 anos vão ficar, vão viver nas repúblicas, vão trabalhar. A ideia que eu dei de fazer a regional, por exemplo, a região serrana, ele vai de manhã para o trabalho, tem o transporte garantido, vai e volta para casa de noite. Então, ele vai estar em casa sempre na república. Vai ter toda uma fiscalização, um acompanhamento psicológico nas repúblicas também. E eu acho que as famílias, quando esses jovens forem inseridos profissionalmente, as famílias vão se penalizar, de certa forma, porque, olha, eu tenho praticamente quatro filhos. Então, os meus filhos, por eu ter nascido na extrema pobreza, mas ter tido a oportunidade de fazer um nível universitário, eu consegui formar meus filhos. Mas nem todo mundo faz esse esforço ou consegue fazer. Mas o que é que eu estou dizendo nisso? Você não é obrigado a formar teu filho na faculdade, mas dar toda a condição dele fazer um curso técnico, por exemplo, ele já vai ter um caminho profissional dele. Agora, se teu filho, por alguma escolha, por alguma dificuldade, não entrou no mercado, não bote teu filho na rua. Cara, eu conheço famílias que têm filhos de 30 anos em casa. Tem casos de filhos que separam e voltam para casa com 40 anos. Cara, pai e mãe é para a vida toda. Os nossos filhos são os nossos tesouros que a gente coloca aqui na terra. E eu, como secretário hoje, estou brigando muito para esse projeto para que as repúblicas aconteçam e para que esses jovens tenham o seu caminho. Eu vou dizer, vai sair grandes profissionais daí. Sem dúvida nenhuma. Porque, Anderson... Vai reconhecer ainda mais a dificuldade que eles têm no caminho. Quem não quer ter um trabalho, quem não quer ganhar seu dinheirinho, quem não quer poder comprar suas coisas, e muitos desses jovens vão acabar ajudando seus familiares. Então, a missão nossa, esse projeto é extraordinário. O Tribunal de Justiça se botou a mão e é o número um nesse projeto. Os prefeitos, os 15 prefeitos do Conleste, aprovaram o projeto. Os secretários de Desenvolvimento Social desenvolveram todo um questionário local de cada município para se entender qual é o diagnóstico local, para ver onde vai ser colocada a república, de que forma vai agir. E, tipo assim, acolher da adolescência até o adulto, cara, filho é filho. E vamos cuidar deles. Não dá para segregar de jeito nenhum, né? Bom, Marcão, obrigado mais uma vez pela tua participação. Sempre importante receber você aqui. Parabéns por esse empenho aí. A gente deu uma cobrada no Marcão aqui na semana passada, mas também a gente abre os braços para que esse trabalho seja mostrado. E você que esteja em casa com alguma dúvida em relação a isso, fundamental, gente. Procura a secretaria, conversa, bate um papo. De repente, você encontra uma ajuda num centro de referência no teu bairro, você encontra uma ajuda numa orientação psicológica, né? O negócio é a gente tentar resolver esses problemas. Infelizmente, a nossa sociedade vive com este mal, né? Que é o jovem sem perspectiva, o jovem que não estuda, o jovem que não trabalha, o jovem que está suscetível às coisas erradas, né? E se a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso, que a gente faça, né? Mesmo que não seja na tua família, seja na família do vizinho, do teu amigo, né? Do teu primo, colega de trabalho. O negócio é a gente engrossar este caldo aí para uma sociedade melhor. E essa rapaziada lá da secretaria está trabalhando para isso. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar bastante ainda. Marcão, leve os meus cumprimentos ao pessoal da secretaria. O Nick está aqui também, né? Um abraço para o Nick. O pessoal da secretaria, o pessoal que está trabalhando aí de madrugada, indo de noite. Meus amigos da guarda, né? Sempre solícitos, sempre nota mil. O Bruno, lá da vara, né? Os comissários, a doutora Vânia, todo mundo. Parabéns aí pelo esforço de vocês. É, a secretaria fica na Avenida Lúcia Fumeira, 375, segundo andar. A Ana, que trabalha lá comigo, se algum cidadão... Eu falo sempre isso nos encontros que eu vou lá na fase das mitagens, com os moradores, em qualquer local que eu vou. A secretaria está de portas abertas. A Ana, que trabalha lá comigo, ela está lá pronta para marcar, para agendar. E se eu estiver na secretaria, essas coisas não tem nem agendamento. Eu estou lá, atendo, a gente cuida, o nosso papel é melhorar a condição social da cidade, desenvolver a cidade e criar essa teia do bem. O que eu falei na última, para encerrar, a gente vai lançar uma campanha que fala da responsabilidade da família, que fala quais são as vertentes de evolução para os jovens e adolescentes, e vai fazer uma campanha forte na gravidez, na adolescência e na juventude. Nós vamos lançar uma campanha pública, a Diário está convidada para fazer parte, a gente vai tentar envolver toda a mídia da cidade, escola, conselho de tutelar, CRAS, sociedade civil, roda de conversa, a gente vai bater papo com todo mundo, vai envolver as pessoas e vai mostrar para você que quem educa é a família, quem ensina é a escola. E nós estamos aí para tentar minimizar essa balança e criar o caminho do meio. O João Pedro, meu filho, fala assim, pai, o melhor caminho é o caminho do meio. É, porque nem o mal nem o bem, o caminho do meio é o que leva o cidadão. É o caminho reto, é a retidão. Obrigado aí mais uma vez à TV Diário e digo o seguinte, a TV Diário tem sido uma parceira muito importante para divulgar, porque a Secretaria precisa muito disso, falar com a população e a população entender, porque muita gente fala muita coisa aí e às vezes não sabe o critério legal de atendimento. O cidadão tem o direito de ir e vir. E a gente tem que saber como fazer que ele vá e volte nesse direito respeitando as leis. Claro, com certeza. É isso aí, gente. Participe mais e procure a Secretaria. A gente vai para um breve intervalo comercial, bem rapidinho mesmo, tá? E daqui a pouco, ó, já estamos no nosso último bloco, é o bloco das redes sociais. Vou lá saber um pouco da tua opinião, o que você está achando dos assuntos, falar dos fatos e acontecimentos do nosso município, tá bom? Intervalo rapidinho. Já, já a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí